Cheguei mais cedo Vou atucar na cozinha, vou lhe dar uma banha Escute o seu Romeu, é coisa de Zebedeu Que lhe deixou tão sozinha, vem a ser toda ser minha Que vou ser todo ser seu, vai ser o nosso apogeu Voar como angolinha Arapuca, que sinuca, que maluca Veio pro meu arrebol A meluca, sua nuca, pernambuca Dourado seu girassom Cheguei mais cedo, adivinhei o que me aconteceu Venha mais perto de ele, para seu trono rainha Eu já marquei na folhinha, a festa do jubileu Sair do inverno europeu, e batucar na cozinha Vou lhe dar uma banha, escute o seu Romeu É coisa de Zebedeu, que lhe deixou tão sozinha Venha ser toda ser minha Que vou ser todo ser seu Vai ser o nosso apogeu Voar como angolinha Arapuca, que sinuca Que maluca, veio pro meu arrebol A meluca, sua nuca, pernambuca Dourado seu girassom Sim, 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 sim Cheguei mais cedo adivinha O que me aconteceu Venha mais perto de ele Para seu trono rainha Eu já marquei na folhinha A festa do jubileu Sair do inferno europeu E batucar na cozinha Vou lhe dar uma parinha Estude o seu Romeu É coisa de ser bebeu Que lhe deixou tão sozinha Venha ser toda ser minha Que vou ser todo ser seu Vai ser o nosso apogeu Voar como andorinha Arapuca, que sinuca Que maluca Veio pro meu arbol Mameluca, sua nuca Pernambuca, dourado seu girassim E cutuca, me machuca Na tijuca, você brilhou meu farol Arapuca, que sinuca, que maluca, veio pro meu alemão Sinha, singa, 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 sing Singam, singam, singam